Música É nóis aí cambada que lá na China sai de lá, Nidira também da terra da rainha mais uma vez pra vocês e é nóis diesel nas veias Tamo aqui na, um pouquinho pra cima aqui da cidade de Peterburg A gente tá indo ali pra, como é que é? Spalding É o nome do lugar lá, Spalding Ou Spalding, Spalding Um troço assim né Tamo aí com um container de 40 pés engarrado aí na traseira, Spalding, já tá até escrito aqui Opa Dogs Deixa cada nome pronunciável, Dogs Vamos sair aqui Quando o rapaz falou o nome do lugar lá Ele tinha dado Não, melhor, desculpa Ontem ele tinha falado, ó amanhã eu vou te dar a entrega pra você descer, né? Tipo, era ali pro rumo de casa Aí hoje eu pego a, chega a ordem da entrega lá, né? A mensagem da entrega, né? Pra coletar lá o O O container, né? Quando eu tô vendo lá o trem é pro norte, completamente pro norte Eu falei assim, uai, mas É porque o outro lá, o outro container que era pra você ter pegado Foi cancelado Os caras trocando o asfalto aí, ó E agora a gente tá indo aí pra esse Tá até escrito aqui, ó A16 Padding Wheels Back Kings Lane Por aqui eu já passei uma vez, já Por aqui, ou é parecido com isso daqui Só que eu tava com a, 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 a prancha Tava agarrado com a prancha atrás Levando ferro Parece ser com isso daqui, né? Eu nem sei se é aqui mesmo ou não Spalding Crowland Ah, mas eu peguei pra lá O Speck Hoje vamos pra cá, ó Não, mentira, é aqui mesmo Boston Tô pra onde eu fui, ó Até filmei Tem filmagem aí A gente foi carregar ferro lá em Boston É essa estrada aqui mesmo Essas boas são tudo igual? É ou não é, Frajola? Frajola tá caladinha, hein? Só curti na A maresia da viagem Já me ligaram as duas vezes já Perguntando cadê a, a carga deles, né? E eu tava parado no trânsito Congestionamento Opa As pilhas de fenda ali Só esperando pra ser carregada Tem nada aqui, hein? Só plano, ó A16 direção Boston Esperando que a recarga, né? A coleta aí Que a gente vai fazer depois aqui Seja aqui perto já Pra descer pra lá, né? Já são 2h10 E a gente tá Cá em cima ainda, né? Continuando aí No meio do nada Acho que ainda tem mais 6 milhas aí Pra frente aí Até 5 milhas, né? Até a próxima rotatória Bem sem graça aqui Coisa boa daqui de cima É que a pessoa viaja bem, né? O fluxo de trânsito aqui É bem menor Bem mais de boa Eita Olha aí Carreta estranha, hein? Eu acho que vai ser aqui dentro Aqui, ó A empresa chama Simms Simms É, eu já tinha passado por aqui já Green Cell E direto aqui Vai pra Boston Cidade de Boston É, eu já tinha passado Padding Lane Cadê? Agora vamos ter que procurar Esse negócio aí Ah, aqui é Green Cell Aqui eu já sei A próxima vez que Que me falar dessa Green Cell Eu já sei onde que é Esse canhazinho pra vender ali, ó Pinchback Simms Simms Cadê tu? Travis Perkins Morissons Tô achando tudo que não me interessa Ah, deve ser que lá, né? Vamos ler, vamos ler Ah, Simms A chama É nóis Até que não foi difícil, não? Padding Lane Só tem ele aqui também, né? Vamos ler a placa aqui, hein? John Sims Hey, GV Goods in Entrance É aí, ó É nóis Agora vamos achar lá o lugar que o cara quer Pra gente descarregar, né? São três horas certinho pra chegar aqui O outro colega ali tá saindo Vamos colocar lá na porta dele Ele já tava esperando a carga já Tá fazendo barulhinho pra ele Eu gosto desse barulhinho Acabar com o ar do compressor Bora, meu filho Bora, meu filho Um grande espaço aí é como é É legal tirar Doce de criança, né? Olha lá Tem nem graça Tá vendo? E aí Já deu. O cara veio espremendo o botão lá pra abrir a porta e não veio dar uma mão não. Churracinha, né? Churracinha, né? Churracinha, né? Churracinha, né? Meu! Churracinha, né? Churracinha, né? Só esperar pra descarregar agora. E é isso aí, galera! Acabamos aí mais uma operação aí de descarrego, né? A gente carregou lá no porto. Cidade de Spalding. Spalding. Foi rápido ali porque eles estavam precisando da carga, né? Então foi um papo. Aí foi top. Agora vamos voltar ali pra área de Londres e ver o que a gente apronta, né? Pra gente voltar pra casa e começar o abençoado final de semana. É nóis! Galera, como sempre, encerrando mais um vídeo aí. Agradecendo a presença de cada um de vocês aí. Agradecendo aí o crescimento e a aceitação que o canal tá tendo, né? O negócio tá filé, tá top, tá? Ó! É nóis! É graças a vocês aí que a... Que a produção clandestino, o channel... Vai avante, né? A produção é verdade. Se ligue nóis aí. Quem não é inscrito, se inscreva no canal. Deixa o seu like aí. Compartilha o vídeo aí com a campada de vocês. É nóis, clandestinos. Aquele beijo na bunda. Até a próxima. Fui, galera!